Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu vou avaliar aqui, mostrar pra vocês em detalhes a Duster Iconic 2023 É a versão top de linha da Duster, vocês podem ver, roda diamantada Eu vou explicar tudo em detalhes pra vocês Bom, começando primeiro pela chave, é uma chave estilo cartão Pra quem lembra do Megane, tá com uma capinha aqui, mas Quem lembra do Megane, é o mesmo estilo de chave, só que o Megane você tinha que inserir Essa aqui não, essa aqui é chave presencial Bom galera, aqui tem os controles Você tem aqui pra destravar, travar o carro, abrir a mala E aqui, curioso, ele tem um controle que acende as luzes, ó Você aperta aqui, ele acende Não sei se dá pra vocês verem, apertou aqui, ele apaga Nunca tinha visto isso em carro nenhum, primeira vez que eu vejo Bom, aqui na frente a gente tem farol de neblina Farol de milha, tá, muita gente fala que o milha é o farol de neblina, erroneamente Mas esse aqui é o milha, que ele acende quando você dá o farol alto Aqui você tem o farol alto e baixo separado, são duas lâmpadas diferentes Você tem a luz em DRL, né, que fica acesa durante o dia Então galera, aqui a gente não tem farol em LED nessa versão, nem na versão top de linha Não sei se tem como opcional, acredito que não Aqui a gente tem nesse carro o pacote Outsider, tá, que ele vem toda essa parte preta, né, o dono me corrigiu aqui E tem essa lateral preta aqui também Fica bem bonito essa versão, eu acredito que essa versão valha muito a pena Aqui a gente tem sensor na lateral, vocês podem ver Que é sensor de ponto cego O dono de carro me informou, achei que ela até parque assiste, mas não é não É, vou mostrar pra vocês aqui a roda É uma roda aro 17 diamantada E ele vem, o que eu achei curioso, é que ele vem com o Michelin Prima C4 de fábrica Tá, um ótimo pneu Inclusive é o pneu que eu tô botando no meu Iaris, tá É um baita pneu Bom galera, aqui a gente tem o motor do carro Vocês podem ver, é um motor 1.6, tá Esse motor é o mesmo motor do Kicks Com alguma recalibração, porque cada fabricante tem o seu mapa, né Tanto que aqui na Renault ele tem 120 cavalos Na Nissan são 114 ou 116, se eu não me engano Aqui a gente tem dois braços pantográficos pra segurar o capô Coisa que, por exemplo, o Kicks não tem Que é um carro que compartilha muitas peças, né Motor e câmbio, por exemplo Aqui é um motor que pega a GNV 5ª geração tranquilamente Fica muito redondinho, como eu já falei no Kicks também Esse carro aqui está com o GNV já também Vou mostrar pra vocês a mala depois Aqui a gente tem o redutor Aqui a parte de filtro A parte de abastecimento E o que eu achei engraçado é que o dono do carro trocou a buzina do carro Essa é uma coisa que ele falou que não gostou da buzina original Depois a gente vai ver ali como é que está a parte de buzina Isso aqui eu nunca tinha visto Nunca vi ninguém que trocou buzina de carro não Primeira vez Galera, aqui ele tem uma câmera Vocês podem ver embaixo do símbolo da Renault Esse carro também tem uma câmera na traseira E embaixo dos retrovisores também Você pode selecionar a câmera de repente Pra auxiliar numa manobra, alguma coisa assim E o dono do carro me explicou que é o seguinte Quando ele está com a câmera acionada Quando você passa de 20 km por hora Ele sai a câmera, né Bom, vamos lá pra parte de trás agora mostrar pra vocês a mala Que a mala desse carro é bem legal Galera, e aqui mostrando pra vocês Ele tem os sensores na lateral também Aqui Aqui pra trás Ele tem também Esses dois sensores Que é relativo ao ponto cego E o sensor de ré do carro mesmo Bom galera, vamos chegando aqui na mala do Duster A gente tem duas formas de abrir a mala desse carro Deixa eu pegar a chave aqui no bolso A gente tem uma forma de abrir aqui Segurando Ou se a gente chegar perto e o carro estiver destravado A gente tem como abrir no botão aqui Vocês podem ver que tem um botãozinho aqui Você aperta aqui E você tem a abertura do Do porta-mala Aqui a gente tem um porta-mala de 475 litros Aqui já está com cilindro de GNV E olha o espaço que sobrou É um porta-malas maior que o do Kix Que é o, digamos que o primo dele, né E o mais curioso do Duster É que o step não fica aqui O step fica embaixo do carro O porta-mala do Duster eu acho muito bom É um carro que Dependendo de como você instalar o cilindro Dá pra entrar como utilitário em cooperativa Muitas cooperativas usam Aceitam o Duster como utilitário Isso é uma coisa boa pra gente que trabalha com táxi Porque tem um diferencial de aceitar umas corridas Que outros carros não aceitam Por exemplo, o meu Yaris não aceita E é um diferencial Bom, vamos lá pra dentro agora Que eu vou mostrar pra vocês como é que é por dentro Só aqui dentro do Duster Vou começar pra vocês aqui pela porta A gente tem a trava do vidro Tem um tecidinho aqui Tem um apoiozinho meio macio Acabamento aqui legal Melhorou bastante da versão anterior do Duster Aqui a gente liga no botão, né Como eu mostrei pra vocês Temos um volante muito bonito Todo em couro E ele tem aqui, ó Controlador de velocidade Vou mostrar pra vocês a primeira porta aqui Os quatro vidros automáticos E ele trava Ele sobe os quatro vidros quando trava o carro, tá? Isso é uma diferença bem legal Por exemplo, o meu e o Yaris não tem Os quatro vidros um toque Uma sanetinha cromada Legal Ali a gente tem um diferencial Que é o sensor de ponto cego Que eu mostrei pra vocês Os sensores que tem em volta do carro E ele funciona muito bem, né Quando tem uma moto no teu ponto cego Uma coisa assim É um carro grande Então é um carro que ajuda muito ter isso Aqui a gente tem Pra mexer nos retrovisores, né Aqui a questão do sensor Que dá pra desativar Aqui a gente tem um Ah não, aqui não é um compartimento não Aqui deve ser fusível, se eu não me engano Aqui a saída de ar Saída de ar bonita Tá? Achei bem legal Acabamento todo em plástico Mas nessa categoria todos são em plástico Não tem muita diferença Aqui pela chave de seta Acendimento automático do farol O farol de neblina também Aqui desse lado O limpador Não tem limpador automático Pelo que eu tô vendo Pelo menos não tem nada escrito Aqui o curioso do Renault O controle de volante fica aqui atrás Quem tem Fala que acostuma E Eu acho muito estranho Mas pode ser questão de costume mesmo Deve ser, né Bom, passando pro meio do carro aqui A gente tem um ar-condicionado digital Ficou bem bonito esse ar-condicionado Essas teclas aqui Parecem Teclas de avião, né Bem legal Multimídia grande Tá? Qualidade legal, ó Vocês podem ver que tem Waze Tem Questão de espelhamento Aqui a saída de ar O ar-condicionado do carro é bem bom Acabei de ligar o carro e já tá gelado Aqui você controla a questão de velocidade do ar Questão de temperatura Vai até 17, 17 mil Não, 17 Tá? Aqui a gente tem Um exporta-objetos Eu não vou mexer Porque é do dono aqui Aqui a gente tá instalada a caixinha do GNV Tá? Instalou no lugar aqui Tem um vãozinho aqui Aqui a gente tem um apoiozinho de braço Que é muito útil pra carro automático E aqui um vãozinho Que dá pra você botar um celular, por exemplo O câmbio CVT Tá? É o mesmo câmbio do Kicks Como eu já falei pra vocês Mesmo motor e câmbio Só muda a questão de calibragem mesmo A gente vai andar daqui a pouco Pra ver como é que é o carro Aqui a gente tem um porta-luva Porta-luva grandinho também Bancos Totalmente em couro Original de fábrica Bem legal o banco do carro Bem confortável Tô me sentindo uma poltrona aqui Gostei muito Agora a gente vai lá pra trás Pra ver o espaço interno O carro tá regulado pra mim O banco E vamos ver lá atrás Pessoal, aqui o acabamento Da porta de trás Não é igual o da frente É tudo plástico mesmo Vidro no toque Uma cenetinha cromada Pelo menos Vamos ver o espaço interno agora O banco todo traseiro Todo em couro também Vocês podem ver Muito bonito o banco Vamos ver o espaço interno agora Vamos entrar Primeira vez que eu entro Na parte de trás de um Duster Aqui a gente tem dois Porta-copos Pros ocupantes de trás Não tem USB Não tem nada Ó O espaço interno é esse Tá regulado pra mim Eu tenho 1,71m Sobra mais ou menos Cinco dedos aí Vamos botar Espaço interno bom Tá? Não é dos melhores Ele tem mais ou menos O mesmo espaço interno Do Kicks, tá? Que é o primo dele E ele botou aqui um tapete Ó Tapete interiço Ficou bem legal E eu gostei muito do carro Tá? Vou ser bem sincero pra vocês Eu gostei bastante Vamos dar uma volta agora No carro E ver como é que é Ele andando Porque eu nunca dirigi um Duster Primeira vez Vamos lá Bom galera Vamos dar uma volta Na Duster aqui Ver como é que é Primeira vez que eu dirijo A Duster com essa configuração E já tô vendo aqui Que ele tem Troca de marcha Tem simulação de marcha Ele usa o mesmo câmbio do Kicks Que simula 7 velocidades Só que a calibração é diferente Cada montadora tem sua calibração Por mais que seja o mesmo câmbio Você tem calibração diferente Por exemplo O Yaris e o Corolla Até 2019 Compartilham o mesmo câmbio Porém O Corolla tem uma calibração E o Yaris tem outra Vamos dar uma volta aqui Ver como é que é Eu achava que esse carro Teria um desempenho mais fraco Mas eu tô achando ele Bem tranquilo aqui Pelo menos pra Em baixa rotação Ele parece mais acordado Do que o Kicks Pelo menos de baixo Ele parece mais acordado Que o Kicks Não sei se é calibração Ou por ele ter 4, 5 cavalos a mais Mas a posição dirigida Do carro é bem boa Você acaba vendo tudo de cima É bem legal Eu gosto muito Desse tipo de posição É um carro que você fica Bem elevado É questão de consumo Vamos lá Aqui é uma parte que pega Todo mundo fala Que a Duster é beberrona Realmente As Duster antiga Com motor 1.6 antigo E a 2.0 principalmente Elas realmente Eram muito beberronas Tem um amigo meu Que tem uma Duster 2.0 Com câmbio L4 Ainda de 4 marchas Que o carro Tem dias que não faz 100 km Consumindo de GNV de 16 Realmente É muito pesado Mas essa aqui Eu estava conversando Com o Alexandre Que é o dono do carro Ele falou Que está fazendo Uma média Entre 180 e 200 Com cilindro de 16 metros Como eu mostrei Para vocês na mala E cara Está ótimo Para um carro Desse tamanho Com a potência Que ele tem 120 cavalos Não é tão diferente Assim da versão 2.0 Se não me engano Tinha 140 cavalos Da versão 2.0 E com câmbio De 4 marchas Então provavelmente Esse carro aqui Vai ter um desempenho Melhor que a versão 2.0 E como ele tem 7 Ele tem uma simulação De 7 marchas Do CVT Vai ter Um desempenho melhor Até na estrada Porque vai ter Um consumo muito bom Na estrada também E eu gostei muito Do apoio de braço Do carro Não sei se vocês Conseguem ver no vídeo Mas acredito que não Eu gostei muito Do apoio de braço Do carro Que ele fica Numa posição ótima Que é uma reclamação Que eu tenho do Yaris Que eu não consigo usar O apoio de braço Do meu carro Porque é numa posição Bem ruim Fica mais para trás Como eu sou mais baixo Para quem é alto É um apoio de braço Que serve Para mim não serve Esse aqui não Como ele é no banco Então qualquer Regulagem que você faz No banco Vai conseguir usar O apoio de braço Então isso eu acho legal O ponto negativo É que não vai ter O baúzinho Para você guardar coisa Mas enfim Vou comparar esse carro Muito com o Kix Porque eles estão Mais ou menos Na mesma faixa de preço E eles são Basicamente primos Os usam a mesma mecânica Do mesmo grupo Então Eu acho esse carro aqui Andando nele aqui Eu achei ele Uma posição melhor Dirigido que o Kix Achei ele em baixa Rotação mais esperto E o consumo dele Está melhor que o do Kix Porque o Rafael Que me emprestou o Kix Ele falou que o carro dele Fazia 10 Estava fazendo 160 Com cilindros Esse aqui está fazendo De 180 a 200 Então A calibração da Renault Provavelmente Deu mais resultado Do que a da Nissan Que é A dona do motor Vamos ser bem claros E eu gostei Do desempenho do carro O carro está Desenvolvendo bem E está no gás E eu achei bem legal A multimídia grande Achei muito confortável O banco é muito confortável O do Kix também é Fique bem claro Eu não consegui testar A questão do sensor De ponto cego ainda Porque aqui onde a gente grava Não tem muito movimento Mas funciona direitinho Todo mundo elogia E o carro é bem legal Bem grande E Renault Tem manutenção barata Não tem manutenção cara Eu acredito Que a manutenção desse carro Que seja mais barata Que a do Kix Pelo que eu conheço O Kix tem umas pecinhas caras Mas também é um carro Que não dá dor de cabeça E Eu acho que vale muito a pena Essa questão do carro Galera O preço dele Esse é um carro De tabela De pessoa física Que está mais ou menos 118 mil No dia de gravação Desse vídeo Porque o preço varia Muda direto E com isenção de táxi Esse carro saiu 93 mil No dia que emitiu a nota Porque cada mês muda E aumenta Está aumentando direto Os carros Como vocês sabem Uma outra coisa Que eu senti nesse carro Que o ar condicionado dele É muito forte Muito bom Funciona muito bem Estou sentindo até frio aqui Muito bom Eu gostei bastante do carro Eu compraria Estou bem sincero para vocês Eu compraria esse carro aqui Ao invés do Kix Estou bem sincero para vocês Se eu puder dar a minha opinião Puder influenciar alguma coisa Na escolha de vocês Eu gostei mais desse carro Do que do Kix Acho ele por fora Mais imponente Ele é um carro maior E eu gostei mais Do comportamento De dirigir dele Achei ele com mais força Em baixa Achei ele com consumo melhor Como o próprio dono já relatou A posição de dirigir dele Achei melhor E o banco também Eu estou me sentindo mais confortável Fora esse apoio de braço aqui Que para mim está perfeito Comportamento do câmbio também Gostei bastante Bastante mesmo Bom galera Espero que eu tenha ajudado vocês Nesse vídeo Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aí no canal Se vocês tem alguma sugestão De outro carro para gravar Manda aí Que eu vou tentar arrumar Porque a gente só consegue gravar carro assim Quando algum inscrito Algum colega Troca de carro E a gente grava A gente não tem patrocínio de concessionária Não tem nada Mas por enquanto De repente Se alguém quiser emprestar carro A gente vai ter mais avaliações De carro em breve E vai ficar legal Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau tchau